Música Você já se imaginou não tendo água potável para tomar? Pois em Santo Antônio da Patrulha, terra do sonho da cachaça e da rapadura, o percentual de habitantes no meio rural que passaram a contar com água de qualidade nas torneiras tem aumentado a cada ano. A água era muito ruim, muito ruim lá, a água amarela e ela tem mau cheiro, não sei se devido aqui o represo muito perto, né, então a gente fez vários poços aqui, nenhum deu água boa. Aí depois que veio essa água aí, a gente lutou muito, né, e veio, foi uma maravilha, né, a água é maravilhosa. Desde 2012, recursos vêm sendo aplicados para instalação e ampliação de redes de água em oito comunidades. As redes de água aqui de Santo Antônio da Patrulha beneficiam mais de 650 famílias e já foram investidos mais de 945 mil reais. Este ano, estão sendo investidos mais 700 mil reais em quatro comunidades para que mais 200 famílias tenham acesso à água em suas casas. O dinheiro para implantação das redes veio da consulta popular e a Prefeitura ajudou com a disponibilização de máquinas para execução. E a Emater fez o levantamento topográfico e elaborou os projetos de dimensionamento da rede. São famílias que a Emater acompanha, né, tanto a equipe técnica como na parte da Márcia, né, com o Clube de Mães, onde a gente fez o levantamento topográfico, né, e todo um trabalho, né, que a gente faz com a água, no caso de limpeza da caixa d'água, né, e também o destino das águas servidas. Nós começamos a fazer um poço através da associação, né. Aí esse poço que a gente fez não deu bom, deu muito pouca água, né. Daí a Prefeitura veio e fez outro poço. Aí então foi aí que a gente começou a trabalhar em cima disso aí. E a Prefeitura veio e colocou tudo, fez toda a rede aí e passou para a associação. Santos ajudou a batalhar para que a comunidade da Catanduvinha tivesse água de qualidade. Hoje, ele coordena o funcionamento da rede d'água da localidade que beneficia 100 famílias. Eu tiro a leitura, eu mesmo cuido da manutenção das águas, ligo, desligo e faço a leitura, faço as cobranças e passo para a associação. E os moradores do meio rural comemoram a chegada da água. E era assim que a gente vivia, furava poço e não dava que a água era ruim. E aí a vida de vocês melhorou depois da instalação da rede? Sim, melhorou porque a gente, a água era fraca, chuveiro vivia queimando para tomar banho no verão. Botava no morno, mas era ruim, né. A água muito fraquinha. Agora não, agora a água tem pressão, a água é forte. O chuveiro melhorou para a máquina de lavar roupa também. Melhorou bastante, com bastante pressão a água. E o preço também é bem bom, a taxa. A gente não tem que reclamar nada. Eu acho que todo mundo aqui que tem água, essa água está satisfeito. Música Música